Olá a todos, eu sou o João Barreto, tenho 17 anos e sou um jovem pianista e compositor de jazz. Dia 2 de janeiro vou estar a lançar o meu primeiro full álbum nas principais plataformas de streaming. O álbum tem 12 músicas, chama-se The Lonely Tree e foi produzido por Pablo Lapiduzas. Foi gravado no estúdio de sessão do Centro Musibéria e editado pela Respirar de Ouvido. Conta com o apoio do Centro Musibéria, do município de Serpa e também da Antena 2. Não se esqueçam dia 2 de janeiro.